Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Március Machado, deputado estadual da Serra Catarinense. Tô recebendo aqui na minha casa o Genildo da Rádio, nosso candidato a vereador em Bocânia do Sul, com o número 22222. Genildo, seja bem-vindo à minha casa, conte um pouquinho da sua história pro nosso pessoal. Obrigado, deputado. Prazer estar aqui, né? Quero me direcionar ao pessoal, aos nossos eleitores de Bocânia do Sul e da região também, porque tem pessoas que hoje residem fora de Bocânia e vão estar voltando. Vou estar colocando meu nome à disposição de todos, com humildade, com simplicidade, Márcio, né? A gente que vem da agricultura, eu me criei na lavoura, plantando milho, feijão, tudo que se coloca dentro de uma casa a gente plantava e o nosso forte era a lavoura de fumo. Então tenho um vasto conhecimento, sei o que é uma curva de nível, né? A pecuária, tenho até cursos de vacinação, castração, então vem dessa área. E após isso, eu vim à Bocânia do Sul, né? Morar na sede, trabalho há 17 anos aí, lidando com o comércio de Bocânia do Sul, né? E estou na rádio. Então o pessoal que não tinha visto a fisionomia do rapaz aqui, hoje vai ver através das redes sociais aí que a gente vai estar encaminhando, né? Com muito respeito, as famílias. E pra estar pedindo voto, né? Pro genildo da rádio, 2222. Então a minha história é resumida e trabalhei em várias empresas aí de grande porte também, né? Aqui na região serrana e venho aí destinar o meu nome à comunidade de Bocânia do Sul, né? Pra aquelas pessoas que por muitas vezes estão à espera, que nem diz aquele filme, à espera de um milagre. Claro que a gente não vai fazer milagre, mas a gente vai tentar resolver o mais rápido possível o anseio de uma comunidade, né? O anseio do bairro, o anseio do interior, vai estar ali fiscalizando, vai estar ali cobrando realmente aquilo que a comunidade deseja num todo. Genildo da rádio, já tem serviço prestado, é um baita de um candidato pra Bocânia do Sul pra poder nos ajudar. Eu preciso de pessoas que nos ajudem com projetos de leis importantes, trazendo os anseios da comunidade pra que a gente possa levar os recursos, seja pro centro, pra cidade e também pro interior. Genildo, e por que você colocou o teu nome à disposição com esse trabalho tão vasto que tem, né? Tanto na agricultura, quanto nas empresas, na rádio. O que é esse sonho? Por que tu quer ser vereador? Marcio, porque hoje eu tô lidando diretamente com as pessoas. Então, eu sinto que as pessoas precisam de uma liderança. E eu me sinto preparado pra isso. Eu me sinto preparado pra ser uma liderança, uma referência. Porque hoje, em Bocânia do Sul, se eu me tornar um vereador eleito, ou mesmo que não me torne, mas as pessoas sabem onde eu moro há 17 anos. As pessoas sabem que se não me encontrar na minha casa, vão me encontrar lá na rádio. Então, as pessoas vão saber aonde vai estar o vereador. Eu acho isso muito importante. Aí, eu resolvi colocar o meu nome à disposição pelo fato de que eu vou estar presente. Eu vou estar junto com a comunidade. E é claro que conto com a comunidade, né? A partir de hoje, pra gente estar junto, enganjado nessa campanha. 22-222 é o meu número. Genildo da rádio. E tenho certeza que você, eleitor, não vai se arrepender. Você vai estar votando uma pessoa séria, honesta e com compromisso por toda a Bocânia do Sul. Boa. Então, você que está me escutando agora, aqui nas redes sociais, compartilhe, comente o vídeo. É importante que nós tenhamos pessoas conectadas com os valores da pátria, da família, de Deus. O Partido Liberal é isso. Nós temos o governador Jorginho Melo, Bolsonaro, nosso grande líder. Nós temos cinco deputados federais, 12 deputados estaduais, pra ajudar a Bocânia do Sul a crescer. E tendo o Genildo da rádio, que é muito importante, com o número 22-222. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau. Tchau.